Música Bora começar então Born From A Wish Normal Sempre joga no normal porque é sobrinho Quando eu me acordou Eu estava toda a única Todo mundo está fora Meu Deus, eu sou a mais gostosa Tem munição ali que eu vi já Ou o cabelo dela é muito louco Eu não gosto de estar sozinha Mas Mas tem alguém que se esqueça de viver? Sim A gente vai jogar como A Maria que é muito louco Meu Deus, eu vou jogar como gostosa Meu Deus, o que ela está olhando? Tem refresco aqui Yakult que eu tinha visto Mano, então tipo assim Vai ser mais ou menos que nem Resident Evil 4, tá ligado? Vai ser literalmente igual a Resident Evil 4 A gente joga a campanha Jogou a campanha do Leon E aí vai jogar a campanha da Ada E agora a gente jogou do James E vai jogar a versão da Maria Mano, que muito louco Eu amei Deixa eu ver como é que está o meu inventário Caralho, eu tenho um revólver muito lindo Puta merda Nossa senhora, eu sou a rainha deste jogo Nossa, que da hora Onde que eu estou? Ah, eu estou na balada Tá Onde que eu tenho que ir? Dá para eu descer Não sei se eu quero descer Eu não tenho lanterna Aqui não abre Nossa, eu estou muito feliz Ah, eu saí aqui Eu estou extremamente feliz Não estou nem zoando É um cutelo? Faca chinesa Eu conheço como cutelo Feio, mas poderoso e fácil de usar Que bom Eu se fosse uma arma Nossa, eu posso subir aqui Para fazer um polidense? Não posso Que triste Eu tinha como descer Agora eu não sei se eu desço Eu vou voltar Mano, eu estou muito feliz Vocês não estão nem ligadas Ai meu Deus Tem nada aqui Ah tá Foda-se Não tem nada para eu fazer aqui Isso aqui abre depois Opa Alguma coisa está prendendo a fechadura Não abre por esse lado Ok I got you Mano, eu estou muito feliz Com esse cutelo Vocês não estão nem ligadas Nossa, eu estou muito safe Ou não, na verdade Porque na verdade Eu não estou muito não Porque ele é meio lento Nossa, eu estou tão feliz Que eu vou jogar com ela Porque eu quero ver A visão dela O que aconteceu A visão dela Quero ver o que aconteceu com ela Nossa, eu estou muito feliz Vocês não estão nem ligadas Alô? Tá, eu queria saber Onde que eu tenho que ir Será que eu tenho que ir Para os mesmos locais Que eu encontrei com o James Para poder fazer sentido Ah, é sobre Nossa, que neblina A moça Fê tinha falado mais cedo Que quem quer ir para Silent Hill Porque você é cheia de neblina, né Olha, eu acho que Silent Hill Talvez fosse a cura da minha insônia Como é que eu não estou com muita insônia Esses dias, ainda bem Mas eu acho que Silent Hill É a cura de vez da minha insônia Porque eu adoro Eu adoro dormir com Com esse clima aqui assim Tá ligado? Porque parece que está meio friozinho Nossa, ela corre muito Só que ela corre meio esquisito Tá engraçado Eu adoro dormir com esse climinho assim Sabe? É muito safe É muito gostoso Você dormir quando está Tipo friozinho E está neblinazinho assim Sabe? Nossa, é muito bom O que ela está olhando? Ah, tá Tem um refresco aqui Talvez eu tenha que ir A primeira vez que eu encontro o James É no Rosewater Park Não é? Eu acho que é Mas é porque eu quero dar uma exploradinha Eu tenho medo do jogo fechar também Mas eu quero dar uma exploradinha Tinha um maior cagaço Logo no começo eu desistia É porque o Silent Hill Logo no começo também É meio complicado, né? Quando eles apresentam os monstros Você já é meio De uma maneira meio perturbadora, né? E essa neblina aqui não ajuda? Opa! Aí sim Bom, se eu estou vendo um monte de sangue Provavelmente eu tenho que seguir o sangue Que nem no começo Meu Deus, a mina Nossa, a mina quase me deu uma canelada Vou lupar ela aqui Cadê a pallet? Nossa, você Que isso? Parulhasse Pega! Corre! Agora você corre Só corre Aqui Não, esse aqui é de Play 2 Por que ela está olhando? Aqui! Cacete Eu peguei a munição do quê? Não, era disso aqui mesmo A minha vida já não está lá essas coisas, né? Que eu tomei um vomitada No começo do jogo Meu Deus, o que é isso? Desculpa Uh! Algo me disse que eu tenho que entrar aqui Não sei se eu quero entrar aqui Eu vou usar a arma, vai Deixa eu ver que bicho que é Nossa, olha como eu sou gostosa Ah! Toma Nossa, eu sou muito Nossa, eu sou muito bonitona Atirando Caraca, irmão Cadê? Me dê coisa pra farmar, por favor Ah, mas que saco Eu vou agendar de mapa Mano Oh, na moral Tipo, a skin A skin que vai vir Do Dead by Day No final É do James, né? Que vai substituir Que não é substituição Porque só vai substituir se você comprar A skin da Cheryl Mas essa skin aqui na Cheryl Essa roupa ia ficar muito foda Por favor, DBD Faça a roupa da Mary pra nós E a roupa da Maria parece a roupa que a Nancy tem, né? Uma das roupas de vovô Que a Nancy tem Tá, ela tá quebrando o pescoço aqui Calma, filha Eu quero isso Ah, aqui, ó O negócio da Maria Cadê o mapa? Pelo amor de Deus Nossa, me dá isso aqui Tem um bagulho escrito Dão use A Laura está apagada Não use Está escrito E, tipo assim Não tá escrito Don't use Tá escrito do not Quando em inglês Tá escrito do not Assim, é porque Você Tipo assim Não é pra usar de maneira alguma É uma coisa assim Tipo, não use Entendeu? Vocês entenderam Uh Thank you Nossa, eu estou muito feliz, né? Toda chique andando Chique Eu adorei Chique, é bom Tá Vamos ver de onde que eu vim Então Tá Pra, pra, pra Tá, não dá pra entrar desse lado aqui Nossa, eu não sei vocês Eu tô muito animada pra jogar isso aqui Vocês não estão nem ligados Tem muitos locais pra eu ir E eu não sei pra onde Essa porta vai destrancar depois Ok Ok, 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 ok Bom, só sobrou então a porta aqui Pra entrar Mais Vamos subir então Como que é a mansão O que é que tava escrito? Baldwin Eu não vi Nossa, a mansão A mansão A mansão Por que, né? Vou andar com meu cutelo Porque É o tanto de quarto De etc Que tem Parece que Parece um quadro De alguma coisa Que eu tenho que abrir Não sei Estranho Estranho Nossa, mas a minha A minha sombra Ela sumiu Eu acho que Que vai do nada Brotar alguma coisa Na minha cara Eu vou me assustar Quem já tá Acostumado de me ver Essa porta vai destrancar depois Sabe que eu dou uns gritos Do nada, né? Então já estou avisando, né? Tá porra Não, não, deixa Deixa, deixa, deixa Pelo amor de Deus Deixa, deixa, deixa Stop it You're disturbing me Thank God I finally found somebody Can you open the door? No But why? Is it really necessary For me to answer All your tedious questions? Yes Oh, I didn't know that I want to be alone Other people just irritate me No, Bruce I just want to see Another human face Do you know What's happening In this town? There's no one here Just monsters Yes I know But So what? It has nothing to do with me No one here Means there's no one To disturb me You want to be alone In this insane asylum? Yes Exactly But How can you say That it's This town That's insane Perhaps It's we Who are insane Both of us Hopelessly insane Are you satisfied? Would you leave me alone? My name Is Maria What's your name? Ernest Hemingway Baldwin Ernest Ernest I'll be back I'll be back Oh, dono da mansão Se pá, né? Ahm Tá Aqui é a porta do Ernest Que provavelmente Eu tenha que achar Uma chave Ernest Tá Eu tenho que achar Eu nem vou ver de novo Porque provavelmente Eu tenho que achar Uma Calma Fica aí Minha filha Eu tenho que achar Uma chave Pra poder Pra poder Abrir a porta Dele Porque ele não vai querer Abrir a porta Do nada Ah, eu achei uma carta Por que que eu achei Uma tábua branca? Quando a respiração branca For encontrada Dedicarei isto a ela O espírito da névanas Conceda a fortuna eterna Tá Está escrito na parte de trás Isso aqui eu tinha visto Nos quadros Agora que a gente Estava passando Que eu falei pra vocês Tinha uns quadros Eu estava vendo lá Deixa eu tentar Acertar a mulher Com isso aqui Pra ver se é bom Caralho É forte mesmo Chuta Nossa Eu tô amando Jogar com a Maria Eu estou Amando Quem amou Eu amei Eu só queria Uma lanterna Se não fosse pedir muito Eu falei pra mim Não fica tão escuro Mas pra vocês fica Não fica tão escuro Mas aí você me ferra né Fica deveras escuro né Aqui eu fiz tudo Aqui tá trancada Aqui tá trancada Aqui tá trancada Hum Esse lado aqui Não dá Também Que também Está trancada Ok Tá Bom eu vou descer Cacete Ó Isso aqui que eu tinha visto Nos quadros Tá vendo Que su Alguém correndo O personagem parece que tava indo pra balada E acabou encontrando essa cidade horrorosa Mas é tipo isso É tipo isso Tem um espaço né Triangular na lápide E sobre ela um epitáfio Cuidadosamente esculpido Junto com você morreu a felicidade Tudo o que resta é desespero Um futuro de amanhã sem sentido Mas nunca desistirei Um para ver seu belo sorriso de novo Um para implorar as bênçãos dos deuses Espero por esse dia Quando os quadros cobrirem tudo Toda a tristeza também será coberta Mas até que meus sonhos retornem a realidade Terei que engolir toda a dor Há uma chave firmemente presa na pedra da lápide Ok Não importa o quanto eu tenho Tirar eu não consigo Tá Eu acho Que eu tenho que combinar essas coisas aqui Olha só Que ódio Eu não sei nem qual Qual a sequência que eu já usei Já já tô perdida Era só a branca A lápide virada Pra esquerda E a preta por cima Quem dormiu Eu dormi Meu Deus Chate do céu Socorro Tá Mas deu bom Deu bom Deu bom Demorou Mas deu bom Jesus amado Me ajuda Vou até salvar isso aqui Nossa Que linda Ela ali atrás Agora que eu vi Olha Que linda Eu amei Jesus Chate Agora Onde que eu abro essa porta Será que é aqui Let me see No Será que é a do Ernest lá em cima? Meu Deus Eu tô travando em tudo Será que é? Essa aqui tá quebrada Ernest? Não, não é aqui não Onde será que eu tenho que abrir? Será que a porta tá lá do fundo? Essa aqui, será? Que isso Nossa, corredor estreito Escuro Laura Corredor estreito Escuro E silencioso Coitada Carol Carol deve ter dormido Eu fazendo esse puzzle Meu Deus Que dificuldade que foi Foi triste Minha vida Eu acho muito Que vai aparecer um bicho Do nada Que vai me assustar Porque a câmera Desse jeito Eu não consigo Tem hora que eu só Não consigo virar Meu Deus Eu sabia que eu ia me assustar Eu sabia que eu ia me assustar Tá muito escuro Se eu tivesse uma luz Eu quero uma luz Também, minha filha Mas Acho que tem luz aqui Ah Tem uma vela aqui Puta merda Eu sou muito burra, né Irmão É só fazer assim Toma Que susto Sério Tem uma coisa lá no canto Que eu tinha visto Aqui Texto aqui Um cartão de aniversário Para meu papai querido Fez aniversário M. Baldwin Mano Que susto Sério Deixa eu ver Isso aqui Sem pá Tem que mandar Isso aqui Passar para o Ernest Né Grande chance Que susto Sério Tem um machado Aqui Não Machado Eu achei que Tem um machado Acho que não tem mais nada aqui Eu vou embora Tá Não dá para interagir Ô mano Vai se fuder Com essa voz No ouvido Sério A mina Falou no No meu ouvido Esquerdo Eu ouvi Foi bem no meu ouvido Esquerdo Olha que horror Socorro Ah Tá Dei para o meu Dei ali para o meu pai Tá É Esse cartão Ai porra Que susto Meu Deus do céu Sério Ah A sombra dela Me assustou Oh A sombra dela Me assustou Pra que fazer isso Sério Pra que fazer isso Caralho Mano Pra Olha Ela me mordeu Assim Verme Sério Pra que Fazer isso Mano Pra que Me assustar Desse jeito Que saco Por que Que eu entrei Aqui E não dava Pra eu entrar Antes E agora Eu consegui Simplesmente Eu consegui Mano Que susto Pra que Essa mina Faz isso Tá ligado Sério 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 Ai Acácia Gênero de árvores Perenes da família De leguminosas Suas flores minúsculas São amarelas ou brancas E crescem em ramalhetes Variedades comuns Inclui a árvore Goma Árvore de acássia Um símbolo Que em algumas regiões Do mundo No cristianismo Representa a vida interna E integridade No agito antigo Representava pureza E renascimento Enquanto que na Babilônia Foi tida como árvore Da deusa Ishtar E era símbolo Da vida Também era uma árvore Santa Aos judeus Que construíram A arca sagrada Da convenção E que significava Uma morte calma Libertação da dor Ok Sério iggertação da dor Verudsular Pelo objetivo Pelo objetivo Pelo objetivo Tascas da dor Profeitação Pelo objetivo Pelo objetivo Säquei Pelo objetivo Tá só comendo o meu pé, só. Calma. Dá uma esperada aí. Ah. Claro, né? Dá uma esperada aí, porque tem muito bicho aqui. Eu tenho muita coisa pra me preocupar. Calma. Dá um timing. Que saco. Tranquei o quê? Ah, tá. Tá. Eu tenho que ir aqui? Eu tenho que ir lá. Se inscreva no canal e ative o sininho.